Olá, está começando mais um Pergunte ao Dr. Franco e vamos para a pergunta de hoje. Dr. Franco, a Maria Tereza Cavalcante de Osasco diz o seguinte, tenho visto propaganda do TRE na televisão sobre biometria, mas ainda não fiz o cadastramento biométrico. Qual o prazo para fazer a biometria? Maria Tereza, antes de mais nada eu tenho que dizer, porque eu cheguei a trabalhar lá também, a justiça eleitoral do Brasil é uma das mais modernas do mundo, se não a mais moderna. E a biometria é um método moderno de identificação das pessoas. Não existem duas pessoas no mundo que tenham as mesmas impressões digitais. Então, a justiça eleitoral brasileira adotou a biometria para que evite futuramente, eventualmente, alguma fraude eleitoral que a gente não deseja de forma nenhuma. Algumas cidades realmente já estão com o prazo para que a biometria seja realizada. As demais não. Então, a visão do tribunal é que até 2022, todas as cidades do Brasil tenham realizado a biometria. O que a gente aconselha? Se é de Osasco, todos os cartórios de Osasco já estão realizando a biometria. Você telefona, marca o horário. Você também pode fazer isso no poupa-tempo que eles vão atender. E é bom que faça o quanto antes, porque você evita que, quando tiver o prazo, aquelas filas longas que eventualmente acontecem. Boa sorte. E se você tem alguma dúvida, envie para jornalismo.tvosasco.com.br. E até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto